Olá, olá pessoal, eu sou a Fernanda Manhota, professora de política internacional, anfitriã das nossas conversas nessa websérie. Sejam bem-vindos a esse que é o nosso último episódio, nós que estamos falando sobre os parceiros estratégicos do Brasil no contexto da reinserção internacional do país no governo Lula. Para encerrar com chave de ouro essa sequência de conversas que nós tivemos, eu tenho o prazer, a alegria de receber aqui hoje o pesquisador Renato Ungaretti, que é especializado em China e vai falar conosco sobre essa que é uma parceria super importante para o nosso país. Eu queria agradecer, antes de mais nada, o Renato pela disponibilidade dele, por aceitar bater esse papo conosco. Renato, seja muito bem-vindo e, claro, vou pedir para você se apresentar para que a nossa audiência possa te conhecer um pouco melhor e saber um pouco mais sobre os teus interesses de pesquisa. Seja bem-vindo. Então, tá. Obrigado, Fernanda, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui contigo e com todo mundo que vai nos assistir. Então, eu sou o Renato Ungaretti, eu venho estudando o tema da China já há algum tempo, desde o meu período da graduação, onde eu comecei estudando principalmente o tema da nova rota da seda, que é um tema bastante atual e que repercutiu, inclusive, na última visita do presidente Lula à China. E, quando eu fui para o mestrado e mais para a pós-graduação, eu comecei a me focar mais na América Latina, entender como que a ascensão da China estava impactando o Brasil, os países da região, e esse tem sido mais ou menos o meu tema de pesquisa, tentando estudar principalmente a questão dos investimentos chineses, questões relacionadas ao comércio, principalmente quais as oportunidades e desafios que a China apresenta para os países da região. Então, eu venho estudando isso tanto no âmbito da academia, eu também sou pesquisador assistente no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e sou também especialista residente na Observa China, que é uma rede para pesquisadores, para interessados e para todo mundo que está querendo saber cada vez mais sobre a China, sobre seus impactos e o que isso significa para as relações internacionais de uma maneira geral. Excelente, Renato. E eu queria justamente começar fazendo algo análogo ao que a gente propôs nas outras conversas, que é te pedir um pouco de contexto. Se a gente tivesse que descrever, ainda que de maneira sintética, como vinham sendo as relações entre o Brasil e a China nesses últimos anos, qual era o estado das coisas até o momento em que o presidente Lula chega ao seu terceiro mandato? Como é que a gente descreveria, como é que você faria um balanço, até antes do início desse governo, das relações bilaterais? Então, eu poderia fazer de duas formas. De um lado, eu poderia descrever a relação Brasil-China como muito robusta e muito complementar do ponto de vista do comércio, dos investimentos, que a gente viu crescendo nos últimos anos, mesmo com os efeitos da pandemia e outras questões mais adversas. E do ponto de vista político, a gente teve, nos últimos anos, um processo de desengajamento e distanciamento do ponto de vista da relação bilateral, uma série de episódios que acabaram prejudicando esse diálogo político entre Brasil e China. E a expectativa agora é justamente de uma retomada dessa parceria estratégica e desses laços bilaterais de uma forma mais profunda e mais engajada e um olhar mais complexo, digamos assim, mais multifacetado das relações entre Brasil e China. E justamente pensando no contexto da chegada do presidente Lula ao poder, eu queria também propor, ainda na lógica de fazer balanços, um pouco de comparação entre o que a gente tem visto nesses primeiros meses do novo mandato versus como foi essa relação das vezes em que o Lula foi presidente no passado. Então, a gente tem um presidente que, obviamente, conhece bem a realidade da região, com quem, a gente sabe, manteve uma boa relação. O Brasil e a China, aliás, passaram a ser parceiros prioritários ali em meados de 2009, quando, inclusive, era o Lula que estava no poder. Então, eu queria te pedir um pouco dessa comparação. Como é que, recortando especificamente os dois mandatos anteriores e confrontando isso com o momento atual, o que tem de continuidade, o que tem de ruptura em relação ao Lula de antes e ao Lula de agora? Perfeito. Então, pensando nesses dois primeiros mandatos do Lula, de 2003 a 2010, a China, bem como tu bem colocou, ela rapidamente se transformou na principal parceira comercial do Brasil, numa forma muito acelerada. Já em 2009, desbancando os Estados Unidos, que por décadas havia sido o nosso principal parceiro comercial. O Brasil e a China, eles também, esses dois países, eles conseguiram institucionalizar essas relações, com a criação, por exemplo, da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Consertação e Cooperação, a COSBAN. Houve também uma maturação dessas relações do ponto de vista das relações multilaterais, ou seja, o Brasil e a China cooperaram em vários fóruns internacionais, como no caso do próprio G20, tinham visões comuns a respeito da reforma no Fundo Monetário Internacional. Ambos os países estiveram juntos na criação do BRIC e, posteriormente, do BRICS. Então, esse período do primeiro e do segundo governo Lula foi um período de maturação dessas relações, que se aprofundava ao longo da última década, principalmente do ponto de vista econômico com a chegada das empresas chinesas e dos investimentos chineses. E a diferença agora, e é uma questão genuína que eu tenho, acredito que vários outros especialistas e acadêmicos também têm, é que a China hoje, a gente tem uma maior assimetria de poder entre o Brasil e China. Naquele contexto, em 2003, fazia muito mais sentido a gente refletir sobre a questão do discurso da cooperação Sul-Sul, esse relacionamento mais horizontal de benefícios mútuos. E hoje a gente tem uma China que é cada vez mais assertiva do ponto de vista internacional, se coloca cada vez mais como uma grande potência e a gente precisa analisar como que a gente vai extrair benefícios desse cenário internacional que está mais instável, está mais competitivo, está mais tensionado e a gente precisa ter muito cuidado na hora de manejar os nossos interesses e evitar também alinhamentos. Então, para mim, essa é a principal diferença do ponto de vista de contexto. É uma China mais poderosa, é uma China mais assertiva, é uma China que se impõe mais do ponto de vista internacional e a gente vai precisar entender melhor essa mudança de contexto. A gente não está mais falando da China do Hu Jintao, a gente está falando da China do Xi Jinping e nesse cenário de instabilidade, de competição muito forte com os Estados Unidos. Então, se Brasil e China ainda partilham de uma série de visões a respeito da ordem global, da governança internacional, do mundo mais multipolar, a gente também precisa ter um pouco de cautela para entender os significados disso e de que forma a gente vai ou não se alinhar a algum desses polos, o que eu acharia particularmente um equívoco. Acredito que a nossa política externa ela deve prezar pelos nossos princípios históricos, tradicionais de autonomia e foco no nosso desenvolvimento. Muito bem, você estava falando sobre os interesses estratégicos do Brasil e sobre os desafios de navegar nesse novo contexto. Eu queria te perguntar justamente sobre as convergências e divergências bilaterais que existem hoje no Brasil de 2023, do presidente Lula no terceiro mandato, com essa China do Xi, que você bem citou, que se transformou muito e transformou também o seu escopo de política externa nos últimos anos. Quais são os pontos onde nós, de fato, temos complementaridades que são potenciais do ponto de vista de benefícios? E onde estão os nós? Onde estão os pontos mais sensíveis? O que você listaria em cada uma dessas duas frentes? Perfeito. Bom, primeira questão muito relacionada ao comércio. A gente tem um comércio muito positivo com a China. A China é responsável por mais de 60% ou cerca de 60% do nosso superávit comercial. O mercado chinês é muito importante para as nossas exportações, para a gente obter divisas. O investimento chinês também é muito importante para a geração de empregos, para a transferência de tecnologia. A agenda ambiental vem ganhando crescente importância e é uma área também onde há muitas sinergias entre Brasil e China, sob diversos pontos de vista. A gente partilha uma visão comum a respeito das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, no trato da emergência climática. A China é uma liderança do ponto de vista ambiental em várias tecnologias energéticas e isso poderia suscitar parcerias para o Brasil também seguir a sua trajetória de descarbonização e transição energética. É possível estabelecer investimentos, joint ventures e vários tipos de mecanismos, créditos de carbono, para que haja uma cooperação muito importante desse ponto de vista do meio ambiente, que é uma agenda prioritária do novo governo Lula e a China também tenta se colocar crescentemente como protagonista também nessa área. E do ponto de vista dos efeitos, digamos assim, mais complexos, a gente também pode listar também a questão do comércio, os seus impactos sobre, por exemplo, os produtos manufaturados brasileiros, a indústria brasileira, a concorrência, de que forma a China atentua ou aprofunda o nosso processo de desindustrialização, que é um tema também central para o novo governo, perseguir essa nova industrialização, essa neo-industrialização ou industrialização verde, que a China pode também ser parceira, teremos que ver como estabelecer isso. A presença da China na América do Sul, ela também pode ser um desafio importante, à medida em que os produtos chineses estão crescentemente entrando na nossa região, principalmente produtos industriais, e está competindo com exportações industriais brasileiras, como no caso da Argentina. Na última década, o comércio bilateral entre Brasil e Argentina caiu quase pela metade, ou até mais que a metade, e boa parte disso está relacionado com a crescente presença de produtos chineses concorrendo com produtos brasileiros. Não por acaso o presidente Lula foi à Argentina, à Uruguai, no início do ano, tentando estabelecer estratégias para que esse comércio seja retomado. Então, acho assim, a gente tem esses, alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, do ponto de vista do comércio e do investimento, há pontos positivos e negativos. A gente compartilha algumas questões comuns na arena internacional, em relação à multipolaridade, em relação ao meio ambiente. Há também entendimentos comuns em relação ao papel do dólar, isso foi bastante enfatizado durante a visita do presidente Lula à China no mês passado. Há também possibilidades da China contribuir com financiamentos para o desenvolvimento de projetos de infraestrutura, que é uma carência enorme do ponto de vista do desenvolvimento brasileiro. Então, a gente tem esse cenário que é de oportunidades e desafios. A China apresenta desafios do ponto de vista da nossa relação comercial, da nossa estrutura produtiva, da nossa inserção regional e também apresenta várias oportunidades do ponto de vista dos investimentos, dos financiamentos e se colocando como uma potencial parceira também para a transição energética brasileira, descarbonização, desenvolvimento verde e toda essa agenda cada vez mais importante. Você acabou de falar sobre a visita que o presidente Lula fez à China e que suscitou um grande debate público aqui no Brasil, pelo tamanho da comitiva, pelo teor das reuniões, enfim. Se você pudesse fazer uma espécie de resumo do que dali derivou de mais importante, os principais outcomes desse encontro, o que você destacaria em relação a essa visita de alto nível? Eu destacaria, em primeiro lugar, a retomada do caráter estratégico das relações bilaterais. A gente viu a importância que foi dada de lado a lado. A comitiva do presidente Lula foi uma comitiva bastante extensa, composta por deputados, senadores, ministros, uma delegação bastante ampla também de empresários interessados em fazer negócios na China. Do ponto de vista da coordenação entre governos e dessa relação mais política e de alto nível, a gente teve acordos em uma série de áreas, se não me engano, foram 15 acordos entre os governos de Brasil e China, cobrindo a área de infraestrutura, tecnologia da informação, cooperação espacial, que é um importante marco dessa cooperação tecnológica brasileira com o programa de satélite sino-brasileiro de recursos terrestres, o SEBER, projetos de inovação e economia digital, telecomunicações, cooperação financeira, combate à fome e à pobreza, que o Brasil foi um exemplo para a China e hoje a China é um exemplo para o Brasil e há uma série de intercâmbios e de trocas que se pode fazer nesse sentido das políticas públicas. Teve também alguns protocolos do ponto de vista do comércio de bens agropecuários, de certificações, entre outras questões. Mas eu gostaria mais de destacar, e isso é uma tendência que eu identifico para as relações sino-brasileiras, é um caráter crescentemente descentralizado, diversificado e multifacetado das iniciativas. A gente teve esses acordos do ponto de vista dos governos, mas a gente teve 20 acordos que foram feitos entre entes públicos brasileiros ou entes privados brasileiros com entes públicos ou privados da China. Acordos entre empresas brasileiras e chinesas para estabelecimento de novos negócios, para a realização de novos investimentos. A gente teve também muitos governadores que foram visitar a China em busca de atração de investimentos, estabelecimento de parcerias, de cooperação técnica. Então, isso, para mim, é bastante interessante. E temas bastante variados, superando um pouco a questão das agendas tradicionais de comércio de matérias-primas e de investimentos. Então, para mim, esse foi um saldo bastante interessante do ponto de vista da última visita do governo Lula, além da retomada, e que demonstra um grau de aprendizado também entre as partes, não somente entre os governos do ponto de vista federal, mas também entre empresas e entre governos estaduais, municipais, para a diplomacia tendo um papel cada vez mais importante. Então, para mim, esse é um ponto que a gente precisa observar como essas tendências vão repercutir daqui para frente e de que forma o governo federal vai ter a capacidade de agregar todas essas iniciativas mais descentralizadas em torno de uma estratégia de longo prazo para o Brasil e para a China, o que é totalmente fundamental para as décadas que virão daqui para frente, considerando que a China vai permanecer sendo um ator central nas relações internacionais. Excelente. Eu queria aproveitar também e te perguntar sobre Belt and Road Initiative. A gente tem visto ao longo desses últimos anos uma série de países em praticamente todas as regiões do mundo aderindo a esse grande projeto de desenvolvimento da China e há, claro, uma certa pressão e uma expectativa em relação ao Brasil. Qual que é o estado das coisas em relação ao Brasil? Por que o Brasil não é parte da rota de reconstrução da seda? E quais seriam as vantagens e desvantagens de eventualmente aderir a esse projeto? Perfeito. Essa é uma questão muito interessante mesmo e que vem despertando bastante debate e tem perspectivas muito interessantes de lado a lado. Tanto aqueles que acreditam que seria benéfico para o Brasil ingressar formalmente nessa iniciativa como aqueles que advogam ao contrário. E eu me coloco mais do lado daqueles que entendem que não necessariamente seria interessante para o Brasil uma adesão formal à Belt and Road Initiative. porque o Brasil já é o principal receptor de investimentos chinês na América Latina e é, na verdade, um dos principais receptores de investimentos chineses no mundo. Se não me engano, teve um estudo do Conselho Empresarial Brasil-China, que foi o ano passado, em que eles colocam que o Brasil foi o principal receptor de investimentos externos direto chinês no mundo em 2021. Então, a gente não teria uma garantia, a gente não teria essa perspectiva de que mais investimentos chineses viriam, de que a China ampliaria seus financiamentos por meio de seus bancos de desenvolvimento, para o caso brasileiro. Já há uma série de mecanismos entre Brasil e China para financiamento de projetos de infraestrutura, que estão, inclusive, bastante subutilizados, como é o caso do Fundo Brasil-China. E, considerando que a gente não teria nenhum benefício concreto, imediato, com essa adesão, eu acredito que não seria interessante, a medida que os custos políticos disso, principalmente na nossa relação com os Estados Unidos, poderiam superar os benefícios. Então, a gente tem essa lógica. Dado que os custos podem superar os efeitos positivos de uma eventual entrada, talvez não valha a pena para o Brasil. A gente já compartilha com a China outros espaços bastante estratégicos, como o próprio BRICS. A gente tem uma relação bilateral bastante institucionalizada. A gente tem uma presença cada vez maior de empresas chinesas no mercado brasileiro, que estão interessadas em expandir a sua atuação na nossa economia. Essas empresas, na verdade, elas são cada vez mais interadas em relação ao ambiente político, regulatório, institucional do Brasil, que possivelmente vai aumentar a sua participação em projetos daqui para frente. E a adesão à Belt and Road, em um primeiro momento, ela seria bastante política. A gente não tem essa previsão de que ocorreria uma grande onda de investimentos chineses por conta disso. Então, prezando pela autonomia, digamos assim, e por um não alinhamento ativo, que é um conceito que vem sendo bastante abordado no âmbito dessas disputas entre China e Estados Unidos, acho que o governo, na verdade, acerta e tem um pouco de cautela em relação à entrada na Belt and Road. E aproveitando para tangenciar mais um tema espinhoso, queria te ouvir sobre as intenções do governo brasileiro no que tange à mediação da crise na Ucrânia, obviamente relacionado à China. Então, como é que você tem sentido, do lado chinês, essa busca por protagonismo do Brasil? A gente sabe que a China também tem as suas ambições em relação a mediações internacionais, e essa, em particular, é uma muito importante para a China, até pela posição que a China tem dentro desse conflito. E a gente vê falar muito pouco, quer dizer, sobre como a China está observando esse movimento do Brasil. A China tem uma tendência a apoiar esse tipo de ação, a China é reticente em relação a isso, a China vê o Brasil como um competidor na hora de disputar espaço pela mediação. Qual é a sua leitura desse tema geopolítico em particular? Olha, eu acho que os chineses têm uma perspectiva mais reticente em relação a essa tentativa do Brasil de tentar fazer esse papel de mediador. A gente sabe que a China vem tendo uma postura, bem como você colocou, mais discreta, tentando expressar o maior pragmatismo e até mesmo uma tentativa de expressar até mesmo uma neutralidade no conflito. E eu acho que o Brasil acaba não tendo nem as capacidades necessárias para se colocar numa situação de mediação, num conflito de tamanha importância e que envolve grandes potências, inclusive militares. A gente teve a experiência, por exemplo, do Acordo de Teherã, lá em 2010, 2011, quando o Celso Amorim e a diplomacia brasileira teve um papel bastante importante na costura daquele acordo, que depois acabou sendo rejeitado e acabou sendo até mesmo esnobado por parte das outras potências envolvidas. Então, de minha parte, eu acredito que os chineses, se for haver algum plano de mediação, vai ser o plano de mediação que for do interesse deles e eles têm mais envolvimento, têm mais interesse nesse conflito do que necessariamente o Brasil, embora seja salutar e seja importante essa tentativa do Brasil de tentar, de alguma forma, contribuir para o fim do conflito e para negociações de paz, mas acredito que tem temas e tem situações em que as capacidades dos países acabam falando mais alto e acabam se sobrepondo. Então, de minha parte, acredito que seja mais ou menos essa lógica do Brasil tentar entender até onde ele tem a capacidade de influir num conflito desse tamanho, dessa magnitude e ter, novamente, bastante cautela para entender esse contexto internacional que é cada vez mais competitivo, cada vez mais instável. Então, se a gente tem que ter cautela para andar nesses mares, nessas turbulências do sistema internacional, isso também vale, evidentemente, para o conflito para a Ucrânia, na minha visão. Muito bem. E para a gente finalizar, Renato, queria te pedir aqui para deixar uma dica para os nossos alunos, aqueles que estão nos acompanhando, para quem quer se manter atualizado sobre China, relações bilaterais com o Brasil, para quem está se preparando para o concurso, para a carreira diplomática, o que você recomendaria? Pode ser tanto de materiais, pode ser também em relação a temas que estão no seu horizonte que você entende que são muito importantes. Quais seriam, assim, as dicas que você deixaria para esse público com esses interesses em específico? Então, primeiramente, para quem quer acompanhar mais a China, quer entender essas tendências, tentar acompanhar cada vez mais esses desenvolvimentos tecnológicos que a China está obtendo em diversas áreas, como veículos elétricos, tecnologia 5G, a liderança que a China tem na produção de painéis fotovoltaicos, as turbinas eólicas, produção de baterias para uma série de dispositivos que vão ser centrais para a transição energética. Então, observar a China cada vez mais como um polo de inovação tecnológica. Esse é um tema que, para mim, é cada vez mais central e que envolve também contornos geopolíticos importantes, como a gente percebe na questão dos semicondutores, condutores nas disputas em relação a Taiwan e etc. E para se manter atualizado, evidentemente, eu vou recomendar que o pessoal acompanhe o site e se inscreva na própria newsletter da Observa China, que é uma rede da qual faço parte e que tem uma série de especialistas lá que produzem materiais muito interessantes e que há um mapeamento e uma atualização constante por parte da rede. Legal. Renato, queria te agradecer. Agradecer muito pela sua disponibilidade, por trazer um papo tão difícil, com tamanha leveza, didática. Foi um prazer falar contigo. Se quiser se despedir da nossa audiência, vou te deixar à vontade. Então, tá. Obrigado, Fernanda, pelo convite. Foi um prazer conversar aqui contigo. Espero que os alunos da Sapienza possam aproveitar esse conteúdo para aprimorar seus estudos, para se atualizar. E fico feliz de poder contribuir, né, de alguma forma, para esse processo que é duro, né, de preparação para o concurso e também contribuir para o conhecimento geral, né, sobre um tema tão importante que é a China e que ganha cada vez mais espaço tanto no debate acadêmico, mas no debate público de uma maneira geral. Então, fico muito feliz e agradeço novamente. É isso aí, pessoal. Eu queria também agradecer a você que nos acompanhou nesse episódio, nos episódios anteriores. Queria deixar o convite, se você, por acaso, perdeu alguma das conversas que nós tivemos nessa websérie de parceiros estratégicos do Brasil, tá aqui linkado para você nos cards. Nós temos uma playlist onde estão todos os episódios. Falamos sobre vários países, Estados Unidos, a realidade europeia, né, a União Europeia e a relação com o Brasil. Falamos sobre a Argentina, sobre Índia, sobre Rússia e, claro, sobre China. Além disso, temos uma série de outros episódios ligados a diferentes temas. Se você quer saber mais sobre a carreira diplomática, se você quer saber sobre o Instituto Rio Branco, se você quer saber sobre mulheres na diplomacia, se você quer ver entrevistas que nós fizemos com diplomatas célebres do Brasil, enfim, tudo isso está aqui no nosso canal. Você é nosso convidado. Além disso, não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais. Nós estamos em todas elas. Temos também o nosso podcast. Além de produzir regularmente a nossa revista e publicar uma série de e-books gratuitos que são muito úteis para você que está se preparando e quer se familiarizar mais tanto com o concurso quanto com a carreira em si. Então, muito obrigada quem nos acompanhou. A gente se encontra muito em breve na próxima websérie que vem aí. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti